Volto já com o Fefito e a tia, mas antes, gente, a Veste Casa tá com bota fora total. São mais de um milhão de peças pra você aproveitar por só R$ 9,99 cada. Não fique fora dessa promoção, corra antes que acabe. E aproveite, ó, toalha de banho, veste casa, lençol solteiro ou travesseiro. 170 fios por apenas R$ 9,99. Gente, tá barato demais, aproveita essas ofertas. São produtos de alta qualidade por um preço super baixinho, ó, só R$ 9,99 cada um. É uma pichincha mesmo. Então, não esquece ainda, com diversas opções de cores e estampas, e vou repetir pra você prestar bem atenção. Toalha de banho, veste casa, lençol solteiro ou travesseiro, 170 fios, apenas R$ 9,99 cada. É barato demais, né? Gostou? Que bem, eu sei. Então, se você é de São Paulo, garanto que tem uma veste casa pertinho de você, sim. Confira os endereços no site, ou já compra pelo site mesmo, e veja essas e outras muitas ofertas maravilhosas. É super fácil de navegar, fácil de comprar, é seguro. E veste casa, entrega em todo o Brasil. Então, aproveite aí. Veste casa.com.br, veste casa.com.br, bota fora a veste casa. Só quem fabrica, pode vender tão barato e com tanta qualidade. Você viu o preço? Só veste casa mesmo.